salve salve galera boa finalizando ai final da obra agora só vem a pintura terminei o reboco aqui hoje deu bastante trabalho que o tempo tava chuvoso ai quase não deu muito bem pra puxar não tive que ralar o dia inteiro aqui pra poder conseguir acabar ainda falta uns detalhes ainda vou arrancar essa régua daqui a pouco fazer acabamento atrás e é isso ai galera talvez vai ficar só essa coluna aqui pra amanhã que ela não conseguiu puxar direito não o concreto não galera já tava de noite já mas é isso ai a parte maior ainda terminou pra quem não é perder tá ai galera deu pra economizar um dia legal eu mesmo fazendo já fiz algumas coisas de perder assim galera mas é isso ai devagarzinho a prática leva a perfeição e a gente vai indo um dia de cada vez é isso ai galera olha a visão que vai ter aqui no financeiro só ficou menos essa testa aqui galera não vou nem ser que isso mais hoje não valeu galera é a gente moto fui